Esse minifilme deu autorização no criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Finalmente eu terminei. É, você já terminou o seu serviço? Sim, senhor. Eu acho bom você ter limpado tudo direito. Bom, amanhã será o meu primeiro dia de aula. E você irá estudar também. Aff, por que essa garota estúpida tá demorando tanto? Deixa eu só adivinhar. É o Harry de novo. Dessa vez não. É que meu irmão está estudando nesse colégio. Aquele idiota. Poxa, o que tem de errado comigo? Nenhuma garota me quer. Eu não tenho culpa que nenhuma garota gosta de você. Nossa, eu só tô feio assim. Sim. Ah, você deve ser a novata, né? Sim. Eu me chamo Mike, e você? E o meu ex-umi, prazer. Prazer. Essa aqui é a Hanna. O que tá fazendo parada aí falando com esses nerds idiotas? Acalme-se. É que eu só estava... Não interessa. Vamos logo. Ora essa. Quem ele pensa que é, hein? Ai, que pena que seu time não é um dos melhores do colégio. Por que você não desiste logo? Você e seu time são uns inúteis. É o que vamos ver. Por que você fez isso? Ai, cala a boca. Escuta bem. Eu não quero ver você falando com aqueles idiotas de novo, entendeu? Sim, senhor. Caramba, eu tô exausto. Acho que já chega de treino por hoje. Tá fazendo o que aqui, garota? É só permitido, garotos. Ah, vocês são do time de futebol, né? Foi mal aí, mas eu já namoro, tá? Não é nada disso. Presta atenção. Então o que você quer? É... Eu quero fazer parte do time de futebol. Foi mal, mas somente garotos podem fazer parte. O quê? Mas por quê? Que injusto. Você é aluna nova, né? Desculpe, mas não te interessa. Quem você pensa que é? Eu acho que eu não deixei bem claro quando eu disse que é pra vocês saírem do meu caminho. Será que eu tenho que dar uma lição em vocês pra vocês entenderem? Por quê? Não faça isso, por favor. Nós não vamos mais fazer isso, por favor. Nos deixe em paz. Tanto faz. Mas eu ainda não confio em vocês. Droga. Isso não vai ficar assim. Que idiota. Ela achou mesmo que podia entrar no time de futebol. Ela é só mais uma nerd. Mas eu acho bom ela ficar longe do aluno novo, porque esse já é meu. Ele nunca ficaria com uma garota como você. Ai, eu vou me vingar daquela garota estúpida. Caramba, quem fez isso com você? Ninguém. Você merecia muito mais. Mas qual é o seu problema? Nenhum. E se vira com esse machucado? O que faz aqui? Eu acho que você deveria estar em aula. Foi mal. Ai, você poderia entregar esses papéis pra diretora? Claro. Cara, por que essa garota sempre demora tanto? Que saco. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Perdão pelo atraso, senhor. Quem fez isso com você? Ninguém. Ai, tanto faz. Eu não me importo. Agora vamos logo, né? Já tá pronta? Sim. Senhor, aonde estamos indo? Não te interessa. Apenas me obedeça. Senhor, aonde estamos? Espera aqui. Eu preciso falar com alguém. Aonde será que ele está indo? Não tem ninguém aqui além daquele cara. Eu não faria isso se eu fosse você. Droga. Aonde ele foi? Perdão, mas eu não posso dizer. E por favor, vê se fica aqui, senhora. É a senhora? Droga. As minhas notas estão caindo muito. Já é a segunda vez. Eu preciso arrumar um jeito. Eu não posso repetir de ano. Eu tô no último ano do ensino médio. Droga. Foi uma boa ideia ter se abotado às provas do Derek. Acho que agora ele vai se concentrar mais nas provas do que em jogo de futebol. Mas não é o suficiente pra ele desistir. Então trata de arrumar outro plano. Tanto faz. Eu acho que o senhor exagerou na bebidas. Ai, não enche, cara. Eu só bebi um pouco, tá? Agora faz alguma coisa que preste e traz alguma bebida pra mim. Sim, senhor. O que você pensa que tá fazendo aqui, garota? Essa biblioteca é nossa. E não permitimos garotas aqui dentro. Me responda, garota. O que você faz aqui? Calma, cara. Deixa ela comigo. Se afaste de mim. Não deveria ter entrado aqui. Agora terá que ter uma lição. Pare de se aproximar agora. Acha que tem como fugir? Eu acho que você seria bem útil. Chega, cara. Já passou dos limites. Ela é apenas uma garota. A gente não quer se meter em confusão, não é mesmo? Tanto faz. Não pense que escapou da gente. Idiotas. Qual é o teu problema? Ficou com medo de uma garota qualquer? Não, seu idiota. Eu preciso ir. Eu tenho que resolver algumas coisas. Mandou me chamar, diretor? Sim. Olha, Izumi. Você é uma ótima aluna. E eu preciso que você ajude um aluno a estudar. E eu quero me livrar logo dele. Já que é o último ano dele aqui. E então, aceita? Pode deixar. Eu vou ajudá-lo a estudar. Você começa amanhã. Pode se retirar. O que você está fazendo aqui? Eu me recuso que você me ajude. Olha, vamos logo com isso? Ou você quer repetir de ano? Tanto faz. Saiba, queridinho, que eu também não vou com a sua cara. Vamos logo com isso. Eu acho que eu não fui muito claro. Você merecia mais do que um corte. Eu acho que você deveria ficar cego de um olho. O que acha? Não se mete no meu caminho. Ai, eu acho que o diretor iria gostar de saber disso. Sua... É apenas um aviso se não deixar essas pessoas em paz. Fala logo o que você quer. E esse é jeito de falar comigo? Eu também senti a sua falta. E quem disse que eu senti a sua? Parece que você tem coragem pra falar assim comigo. Vamos logo com isso. E me entregue logo. No que pretende fazer com isso? Isso não é da sua conta. Por que você se atrasou? Droga! Por que você não me disse que aqueles caras estão estudando aqui? Porque eu soube ontem. E aí se vira com eles. Você só pode estar querendo morrer. Que colégio sem graça. Espero não encontrar aqueles idiotas aqui. O que faz aqui? Você veio atrás do idiota do Derek, não é? Não interessa. Tá interessado nele? Quê? Eu não. É... Eu preciso ir. Algum problema? Nenhum. Você já tá me tirando do sério. Você vai sofrer por tudo que fez pra gente. E a gente vai te matar, assim como a gente fez com a sua irmã. Seu desgraçado! Eu vou acabar com você! Você não vai conseguir, você é fraco. Mas que tal um olho roxo? Deixa ele em paz. É, será que tu vai deixar uma garota te defender? Eu não precisava da sua ajuda. Tanto faz se não precisa ou não. Valeu. Por que tá olhando para aquela garota? O que você tá fazendo aqui? Sentiu a minha falta, amorzinho? Não me chame assim. Não namoramos mais. Uou, eu não sabia que tinha outro humano estudando aqui. Eu me chamo Matthew. E você? Foi mal, mas eu tenho que ir. E aí, Andinha? O que que você quer aqui? Isso é jeito de falar comigo? Vê se me deixa em paz. Ah, gente, eu tô tão bem. Outro presente daqui do canal. Beijo! E aí, E aí, E aí, E aí